Oi gente, hoje é dia 10 de fevereiro e eu tô iniciando esse vlog, só iniciando mesmo porque eu não tenho tanta coisa assim pra falar E já já vai começar o Big Brother, vocês sabem né, prioridades Então eu tenho pouco tempo pra falar aqui com vocês, mas o que eu tenho pra dizer é basicamente sobre a minha última leitura Que eu finalizei no caso hoje e que eu não falei com vocês no vlog passado E foi Melody, do Josh Mallerman, que tá na minha meta de série de livros pra finalizar em 2021 E que foi um presente de aniversário da Ebony, ou da Ebony, eu sempre vou falar os dois jeitos porque eu não sei qual é o certo Enfim, mais um livro de meta lido, ele tava na minha tibiada esse mês de fevereiro Eu comecei a leitura dele ontem e acabei finalizando hoje, então foi uma leitura assim bem rápida O livro tem menos de 300 páginas e a escrita do Josh Mallerman é bem fluida Então acabou que o livro assim passou super rápido pra mim e foi ótimo porque foi uma sequência de livros boa que eu peguei No caso, ontem eu finalizei A Rainha Aprisionada, né, que era um livro que eu falei no último vlog pra vocês que eu tava lendo Que eu tava querendo terminar ainda naquele dia, que era dia 8 Só que eu não consegui terminar naquele dia porque eu tinha que dormir cedo pra acordar cedo Então acabou que ficou faltando umas 90 páginas do livro pra eu ler no dia 9 Então eu finalizei A Rainha Aprisionada Logo em seguida comecei Melody e hoje dia 10 já terminei mais um livro, já terminei Melody Então assim, tô colocando aí em dia as minhas leituras, tô recuperando o tempo perdido Como eu disse pra vocês no vlog passado, eu passei dois dias aí sem ler praticamente nada Então foram dias assim bem ruins de leitura e eu compensei nesses últimos dois dias Mas como hoje eu só finalizei Melody, eu li cerca de 120, 130 páginas desse livro Ainda foi pouco Então eu quero ler algumas páginas de Torre do Alvorecer da Sarah J. Maes Que é meio que o quinto livro e meio de Trono de Vidro Eu comecei a leitura mês passado, eu pretendia ler ele mês passado, só que eu li muito pouco E aí eu acabei deixando ele pra esse mês E eu só posso ler, né, Reino de Cinzas, que também tá na minha tibiada esse mês Caso eu consiga ler Torre do Alvorecer antes Então eu vou dar continuidade nessa leitura Na verdade até já comecei a ler hoje mais cedo Mas não li muita coisa, acho que eu li umas cinco páginas, pouca coisa assim Então tô bem no início aqui, ó, não sei se dá pra vocês ver esse papel aqui Eu coloquei algumas marcações aqui das minhas metas diárias Mas eu não coloquei todas, ainda tá faltando colocar as marcações mais pro final Tô na página 22, então tô bem no início ainda Tô no segundo capítulo do livro, eu acho Mas quero ver se hoje eu consigo passar da página 100 Se eu conseguir vai ser ótimo E basicamente é isso, hoje eu lavei meu cabelo Vou ver se amanhã eu consigo gravar uns vídeos pro canal Principalmente vídeo de resenha Tem dois que eu tô com o roteiro pronto já, então eu tenho que gravar E também tenho que gravar o vídeo de Lidos de janeiro, que eu não gravei ainda E o Manga Hall de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 Então assim, tem muitos vídeos pra gravar amanhã Eu espero muito conseguir Vou tentar gravar de manhã porque eu só tenho uma aula amanhã Que começa às 11h30 Então se eu conseguir gravar antes disso vai ser ótimo Se eu não conseguir, fica pra de tarde Mas eu vou tentar gravar mesmo mais cedo pra passar a tarde lendo Tipo como eu fiz hoje, sabe? Hoje acabou minha aula, tipo, uma hora da tarde Aí eu fui almoçar Depois eu acabei assistindo alguns episódios de anime com meu namorado A gente já assistiu acho que três episódios de Dr. Stone A primeira temporada, ainda estamos na saga da primeira temporada Mas é porque, gente, eu quero terminar de assistir a primeira temporada Só que o meu namorado ele já assistiu E ele tá reassistindo comigo E aí passa três episódios e ele fala que ele tá com sono E aí eu não consigo assistir mais do que três episódios Mas enfim, vou terminar em nome de Jesus ainda esse mês E aí depois de assistir Dr. Stone eu já fui pra minha leitura de Mellor E terminei eram mais ou menos seis e meia Seis e meia não, acho que eram seis horas E aí eu peguei e fui lavar meu cabelo Depois postei vídeo no canal Porque hoje saiu vídeo no canal Depois eu tive que sair Porque eu fui ao mercado comprar o almoço de amanhã Porque senão não tem almoço E agora eu voltei pra casa e tava editando uns vídeos Enquanto... Na verdade uns vídeos não, né? Um vídeo só Que no caso era o vlog semanal 23 E eu tava editando enquanto eu ouvia um episódio do podcast Modos Operantes Que é maravilhoso, cheiroso, gostoso E estou amando demais Eu assisti... Eu nem sei qual episódio, gente Tô perdida Mas enfim, eu ouvi um episódio lá da Grávida Taobaté Que é um quadro solo da Mabê Que chama Caso Bizarro É muito bom também E agora eu vou assistir o Big Brother Porque já são dez e meia e já começou Que é um quadro e um quadro e um quadro e um quadro e um quadro assim Oi gente, hoje é dia 11 de fevereiro e eu estou atualizando esse vlog rapidamente Porque eu acabei de gravar dois vídeos pro canal e eu estou muito empolgada Eu gravei então a resenha da Doologia Monstros da Violência da Victoria Schwab E gravei o Manga Hall do mês de dezembro e janeiro Então agora já são perto de 5 horas da tarde, talvez até mais E o sol já foi embora Então eu acho que eu vou parar por aqui as minhas gravações Eu pretendia gravar 4 vídeos hoje Outra resenha e os meus lidos de janeiro Mas eu acho que não vai dar certo Ou então se eu for gravar eu vou ter que gravar com a Highlight aqui no quarto mesmo sem ser na janela Mas não sei, talvez eu deixe só pra amanhã e grave mesmo com a luz do sol que é melhor Mas eu queria atualizar esse vlog porque Ontem na última vez que eu falei com vocês eu falei que eu assisti o Big Brother né Só que eu esqueci que ontem era quarta-feira E quarta-feira tem jogo na Globo Então o Big Brother é 10 minutinhos e começa 10 horas da noite mais ou menos né Começa bem cedo Eu acho que eu nunca consegui assistir o Big Brother no quarta-feira Porque eu sempre esqueço que começa mais cedo E quando eu ligo a TV 10h30 já acabou e já tá passando o jogo Então basicamente ontem eu assisti o Big Brother Não que acontecesse muita coisa Eu acho que no máximo eu iria mostrar né Como é que foi a reação das pessoas depois da saída do Bill E também alguma coisinha ali antes da festa Mas enfim, acabei perdendo Então eu aproveitei que eu perdi o Big Brother E fui logo me jogar nas leituras, entendeu? Então ontem eu dei um gás na leitura de Torre do Alvorecer da Sarah Jane Meza Eu falei pra vocês né, que eu queria ler e me dedicar a esse livro esse mês Já que eu não consegui ler em janeiro E eu tava meio assim receosa Porque em janeiro eu tinha lido tipo 16 páginas do livro Pouquíssimo Como geralmente acontece as primeiras páginas de um livro não me pegam muito É bem raro assim eu ficar muito empolgada com a leitura logo nas primeiras páginas Então eu tava com muito medo do livro ser arrastado De eu não me apegar à história, de eu não gostar do livro E ter que ler um livro de 600 e tantas páginas sem vontade Então eu tava assim um pouco desesperada Mas meu Deus do céu Depois, ontem, quando eu fui ler esse livro Eu comecei a gostar muito do nada Por quê? Porque eu percebi que esse livro Na verdade eu já sabia disso né Mas aí eu me lembrei, eu me toquei Ligou uma luzinha, uma lâmpadazinha aqui na minha cabeça E eu me toquei que esse livro vai ser totalmente focado no Kayle Que é basicamente o meu top 3 personagens preferidos de Trono de Vidro Eu amo este homem desde o primeiro livro Desde o primeiro livro E vamos ter aí um livro de 600 e tantas páginas totalmente focado nele Gente, isso é um sonho minha vida Eu fiquei tão empolgada com a leitura desse livro Que eu li ontem até a página 85 Fiquei até 1h30 da manhã acordada lendo Porque eu estava assim desesperada Mas hoje eu quero ler bem mais Quero passar na página 200 Quero me dedicar bastante Porque apesar da escrita da Sarah J. Maes ser bem detalhada Ser meio densa assim Pelo menos pra um livro jovem Eu acho que quando a história me pega E eu entro lá dentro Nada mais me segura E as páginas foem muito bem Então vou tentar voltar pra aquela sensação Que eu estava sentindo ontem E ficar mais empolgada de novo com a leitura Espero muito que esse livro seja muito bom E que eu goste muito dele Porque eu quero ficar assim no hype Pra ler o sexto e último livro da série Entendeu? Se tudo der certo eu leio ainda esse mês Se nada der certo eu leio no próximo Não tem problema também Mas Reino de Cinzas é ainda maior Entre 900 páginas Então já dá aquele negocinho assim do medo O receio de ficar presa nele E não ler mais nada Mas tudo bem Vai dar tudo certo E basicamente é isso Eu só queria vir aqui mesmo Pra poder falar sobre as leituras pra vocês Porque eu estava empolgada Então quando a gente está empolgada A gente tem que aproveitar a situação Pra vir aqui e atualizar o vlog Mas agora eu vou ajeitar as coisas Porque está cheio de mangá aqui Jogado pela cama E eu tenho que colocar tudo na estante de novo E reorganizar a estante inteira Porque é isso que acontece Quando você não tem espaço E depois eu acho que eu vou editar uns vídeos Vou ler também Como eu falei pra vocês Vou fazer aqui as minhas coisas E resolver a minha vida E agora eu vou fazer aqui as minhas coisas E agora eu vou fazer aqui as minhas coisas E agora eu vou fazer aqui as minhas coisas Uma rápida atualização desse vlog Porque já são 11h30 da noite do dia 13 de fevereiro E eu vim aqui rapidinho só pra falar com vocês Sobre a minha leitura Porque eu estou totalmente focada Nesse livro aqui Chamado Torre de Alvorecer Da Sarah J. Maes Quinto livro e meio de Trono de Vidro Perfeito, maravilhoso, cheiroso Um provável cinco estrelas favoritárias Eu estou falando baixo Porque meu pai está aqui em casa E ele está dormindo na sala Não me perguntem por que este homem gosta tanto do sofá Mas ele está dormindo na sala E eu não posso falar alto pra não acordar ele Mas enfim Gente, assim ó Estou sem palavras pra descrever Vou contar pra vocês a minha história com o Trono de Vidro Minha história com o Trono de Vidro é o seguinte E se você não leu o Trono de Vidro ainda Pule essa parte Porque talvez seja um spoiler o que eu vou falar Principalmente se você não leu nenhum dos livros da série Tipo, nem o primeiro, nem o segundo e tal Eu vou falar um bagulho aqui Que é um gosto meu pessoal Sobre a série de livros E se você não leu ainda Fica aqui o aviso de spoiler Depois não reclama no comentário Tá bom? Então vamos lá Agora que eu sei que só ficou aqui os fortes E também aqueles que já leram o Trono de Vidro Ou que não ligam para spoilers Minha história com o Trono de Vidro é o seguinte Li o primeiro livro em 2015 E eu amei Foi tipo assim, tudo para mim Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito relacionada Aos meus chips em série Eu não gosto de séries que deixam a trama de lado Para focar em romance Mas ao mesmo tempo Se o romance que acontece no livro Eu não gosto Aí já caga tudo para mim Porque ao mesmo tempo que Eu acho que o romance não deve prevalecer Sobre algumas coisas que devem ter mais importância No contexto da história Eu também não gosto Quando o meu casal não acontece Ou então quando o casal que é o principal Não me agrada Isso costuma me afetar muito E exatamente foi o que aconteceu Com uma outra série Que eu gostava muito E que ela até entrou Para as minhas decepções de 2020 Por causa disso Quem assistiu aí os vídeos Talvez saiba do que eu estou falando Talvez não saiba Mas enfim Fica aqui no ar E Trono de Vidro foi esse caso Tipo eu amei o primeiro livro Porque eu não shipava a Selina A Ellen Com o Dorian Mas no primeiro livro Já teve aquela indicaçãozinha Aqueles cheirinhos Que ela ia ficar com o Kale E aí eu pensei Caralho Meu casal E aí foi o que Segundo livro Segundo livro Eu fiquei Caralho Isso aí que eu gosto Entendeu Porque o segundo livro Tá dando tudo certo Aí chega no final do segundo livro Eu lembro o que Um tombo Um tapa na cara Mas eu pensei Pô É óbvio né Ainda tem mais livro da série É óbvio que pra ter um sal Nesse relacionamento Pra ter uma picância É óbvio que eles tem que tretar agora Pra depois no fim Dar tudo certo Só que o que Não deu tudo certo Só deu tudo errado Foi tudo ladeira abaixo A Sarah J. Maas Transformou o Kale E o Dorian também Inclusive Porque apesar de tudo Os três principais personagens De Trono de Vidro Nos dois primeiros livros Eram quem? Selina A protagonista Óbvio O Kale E o Dorian No terceiro livro A Sarah J. Maas falou assim Não, não gostei da história Que eu criei Vou fazer tudo de novo Vou fingir que nada aconteceu E vou fazer tudo de novo Ela mandou a Ellen Lá pra puta que pariu E resolveu criar ali Um férico milenar Para namorar a mulher Então assim Eu fiquei Sério mulher Sério, Sarah J. Maas Você tá brincando Com a minha cara E aí eu fiquei indigna Gente, eu pistolei Terceiro livro da série De Trono de Vidro Até hoje É um livro que não me desce Ele fica entalado Daqui da minha garganta Porque como eu disse pra vocês Quando eu gosto de um casal Quando eu shippo aquele casal É difícil É difícil Me fazer parar de shippar Então eu fiquei assim Com o pé atrás Com o Trono de Vidro Durante todo esse tempo Por causa disso Terceiro livro Eu gostei Porque é impossível assim Você odiar Eu acho Tipo Eu acho muito difícil Você odiar Trono de Vidro Porque querendo ou não É uma série boa É uma série bem escrita Com uma trama interessante Com personagens interessantes Mas nessa parte Que é uma coisa que me afeta muito Como eu disse pra vocês Que é o romance Eu fiquei totalmente incomodada E foi uma coisa intragável pra mim Então até o quinto livro da série Eu não tava aceitando A Ellen ficar com o Rowan Rowan Não sei falar o nome dele Meu Deus E aí passou o quarto livro Aí no quarto livro Eu acho que o Kayl Apareceu um pouquinho mais Assim Bem pouquinho mesmo Mas pelo menos um pouquinho mais Aí o quarto livro Eu já gostei mais Assim Pelo menos em comparação Com o terceiro Foi totalmente focado Naquele treinamento Lá da Ellen Com o Rowan E não andou pra canto nenhum O livro parado Aquele terceiro livro ali Foi uma provação Na minha vida Mas assim O quarto livro Já melhorou um pouquinho E o quinto livro Foi onde eu aceitei Que não tinha o que fazer Entendeu? No quinto livro eu entendi É Acabou pra mim Acabou pra mim Acabou minhas esperanças É isto e pronto E aí no quinto livro Eu já fui desiludida Então eu comecei A me apegar um pouco mais A casais secundários Como por exemplo A Menon E o Dorian Também Ao Lorcan E a... Esqueci o nome dela Gente Como é o nome dela? É com L? Lorena? Não, não é com L Não é com L Gente, eu esqueci o nome Da namoradinha do Lorcan Meu Deus do céu Ah, enfim Vocês sabem do que eu tô falando Se vocês já leram Plano de vida E aí eu comecei a me apegar mais A esses casais secundários E as partes em que tava ali A narrativa da Elin Eu nem ligava muito Eu ficava tipo Caguei, tá bom Foda-se Com isso eu acho que eu comecei A superar, entendeu? Assim, eu comecei a superar Os meus apegos Os meus sofrimentos passados As minhas derrotas E aí eu fui pra esse livro aqui Pensando Tem uma chance de eu gostar Por quê? Porque aqui Quem vai narrar é o Cale, né? Aqui o Cale vai Dar o A da Graça Aqui o Cale vai o Cale Brilhar E mostrar que ele é um homem Cheiroso Gostoso Gente, eu fui muito Com a cara do Cale Desde a primeira vez Que esse homem apareceu Com aquele guardinha Eu fiquei Meu Deus Que gostoso Ai, adoro E aí Eu me apeguei muito a ele Ele tá tipo No meu top 3 Passando a gente sobrindo De trono de vidro E aí o que a Sarah de Messe Fez com esse homem O menosprezo Com que ele tratou ele Eu fiquei indignada Entendeu? E nesse livro aqui Ele tá tendo o que ele merece Ou seja, ele tá tendo o brilho O glamour O protagonismo Que ele merece Eu tô muito feliz com isso Eu tô amando esse livro Exclusivamente por causa dele E também de outro personagem Que já tinha aparecido Em A Lâmina da Assassina E que eu fiz essa relação Do aparecimento dela Em A Lâmina da Assassina E no ressurgimento Dessa personagem Agora nesse livro E também foi um personagem Que eu gostei bastante Então assim As partes do livro Que focam mais Na jornada da Nesrin Que é outra personagem Que também Tá dividindo os holofotes Aqui com o Cale Eu fico meio assim Hum Tá bom Vamos ler Mas eu quero logo a parte do Cale Só que aí você chega na parte do Cale Eu fico Ai meu Deus Eu não aguento Quero ler tudo Quero devorar Meu Deus Favorito 5 estrelas Amém demais E é isso Entendeu? Cale Você é tudo para mim Entenda? Se a Ellen não te quis Eu quero Então vem aqui pra casa E é isso gente Tô shippando muito Um novo casal Que surgiu aqui E que desde o início Desde o início Quando nem era um casal ainda Quando nem tinha indicativos De que viria a ser um casal Eu já tava shippando Porque aquele casalzinho De Cale e Nazrin Ele não tava me descendo muito Não tava combinando Não tava batendo a vibe Entendeu? Mas aí o Cale com a Irene Hum Ficou lindo demais Assim ó Eu acho que foi muito bom Porque assim A Irene é uma personagem Que eu amei Eu achei ela muito forte Muito fodona Muito incrível E o Cale super merece Uma gostosona dessa Porque Ai gente Ele é um fofo Eu amo a personalidade dele Eu acho ele muito fofo Muito educado Muito cavalheiro Muito lindo Ai gente Desculpa o surto Eu passei aqui Dez minutos Só falando do meu crush No Cale Mas assim Acontece Entendeu? Tem que falar meus sentimentos Pra vocês E atualmente é isso Que eu tô sentindo Então eu tô agora Na página 429 Desse livro Ele tem 640 páginas Eu vou ler mais um pouquinho Hoje Antes de dormir Hoje eu acordei cedo Acordei 8 horas da manhã E aí eu Logo cedo Assim que eu acordei Eu fui ler o livro Li 80 páginas dele Aí depois Eu tive que resolver umas coisas Tipo Limpar a casa Porque meus pais iam chegar E a casa precisaria estar brilhando Depois eu tive que resolver uns problemas Porque meu computador Simplesmente desligou sozinho E não queria ligar de novo Aí eu fiquei desesperada Tive que ir lá na casa da minha avó Buscar o meu primo Pra ele poder vir aqui Consertar o meu computador Porque ele sabe mexer nessas coisas E aí ele consertou o computador pra mim Devolvi ele lá pra casa dele Aí depois eu vim aqui pra casa Almocei Porque já era tarde Tipo Foi almoçar Acho que eram umas 5 horas da tarde Aí eu assisti O terceiro filme De Para Todos os Garotos que já amei Que é Agora e Para Sempre Laradinho Que saiu ontem Eu acho na Netflix Faz pouco tempo que saiu Eu assisti com meu namorado Na verdade eu assisti 50 minutos dele ontem E hoje eu assisti Uma hora que faltava Uma coisa assim Porque ontem A gente começou a assistir muito tarde E a gente tava com sono A gente foi dormir E aí terminou de assistir hoje E aí eu terminei de assistir O Para Todos os Garotos que já amei E depois disso já voltei pra leitura De Torre do Alvorecer Li até a página 429 Pausei Vim aqui pro computador Pra editar uns vídeos Assistir o Big Brother E agora que terminou o Big Brother Eu vou voltar pra minha leitura E vou aproveitar pra ler Enquanto eu janto Esses biscoitinhos aqui Porque são muito gostosos E eu estou com preguiça De fazer algo mais elaborado Então é isto Depois eu venho aqui, tá? Surtar mais um pouquinho com vocês Quando eu ler mais um pouco desse livro Porque enfim Tenho que terminar Quero terminar no máximo até amanhã Porque eu queria ler hoje Até a página 470 Não sei se vai dar Porque apesar de ser um livro Que eu estou gostando muito E que está muito fluida a leitura A escrita da Sarah J. Maes É bem descritiva E um pouquinho densa Então demora um pouquinho Para as páginas passarem Não que isso seja uma coisa ruim Mas é um fato Então não sei se eu vou conseguir ler Essas 40 páginas ainda hoje Mas de qualquer forma Lendo ou não Eu vou terminar este livro amanhã Porque eu preciso saber Como vai ser o final E eu preciso que o final seja muito bom Para eu ficar empolgada E pegar logo o Reino de Cinzas E finalizar de uma vez por todas Essa série que eu estou lendo Como eu disse pra vocês Desde 2015 Um enredo profético Que já dizia naquele tempo Tem que ter reciclagem Tem que não desprezar a criança de rua Tem que dar atenção aos humanos Oi gente Hoje é dia 17 de fevereiro E eu estou aqui para finalizar esse vlog Eu deveria ter finalizado ontem Mas do nada eu fiquei doente Inclusive ontem eu não estava tão doente assim Hoje foi mesmo o pior dia E aí eu não quis deixar para amanhã Porque eu já tenho que começar outro vlog E esse aqui também não pode se estender muito Além do prazo Que era no caso ontem Eu não sei se eu falei para vocês Mas eu terminei de ler Torre do Alvorecer Eu acho que eu não falei aqui ainda Acho que quando a última vez que eu atualizei vocês ainda faltavam as páginas para eu ler Mas eu consegui finalizar Acho que dia 15 Se eu não me engano E foi uma leitura muito, muito boa Eu dei 4 estrelas e meia para o livro Quase 5 estrelas Faltou bem pouco assim para eu dar 5 estrelas Nem sei direito porque eu tirei essa meia estrela Mas eu achei que era a nota correta Então acabei dando 4 estrelas e meia E eu já iniciei novas leituras Na verdade eu iniciei duas leituras E dei continuidade a uma que eu já estava lendo E hoje eu quero, se possível, começar mais uma leitura Se eu não conseguir começar hoje Eu quero começar no máximo amanhã Agora por esses dias Porque eu quero ler um pouquinho de cada um desses livros ao longo dos dias Até finalizar todos eles Porque eu acho que não vai continuar funcionando para mim O que eu estava fazendo Que era de ler um livro só Até terminar e depois pegar outro Então a leitura que eu já tinha começado E que eu estou dando continuidade desde ontem É A Maldição da Pedra, da Cornélia Funk Eu vou colocar metas bem pequenas para esse livro aqui Porque ele é um livro curtinho Mas que tem uma escrita um pouco mais densa Que a escrita da Cornélia Funk é muito, muito boa Mas é um pouquinho mais densa Então como o livro tem capítulos curtos Eu vou me aproveitar disso para fazer metas curtas também Então umas de 10 a 20 páginas por dia E eu acho que aí até o final do mês eu consigo terminar Eu estou lendo ainda a meta de hoje Então eu estou na página 38 E eu tenho que ir até a página 44 Se eu não me engano Sim, eu acho que é a 44 Então já estou bem perto assim De atingir a meta Porque são metas pequenas Também estou lendo O Mundo de Laurie Criaturas Estranhas do Aaron Mank Que ele era um podcast E aí acabou virando um livro E eu já li 45 páginas desse livro Eu li 20 ontem e li 25 hoje E ele está sendo assim bem interessante Ele tem um estilo assim um pouco mais puxado Para um livro não ficção, digamos assim Porque a narrativa dele conta sobre coisas que aconteceram Mas são meio que lendas criadas pelas pessoas Então ele explica aqui um pouquinho sobre Como surgiu, né, essa ideia de vampiros E fala um pouquinho também de Drácula Do Bram Stoker E conta que antigamente, né As pessoas acreditavam que Quando muitas pessoas de uma mesma família Ou de um círculo próximo Morriam seguidamente Eles achavam que era por causa da primeira pessoa que morreu E que essa pessoa era um vampiro E aí eles retiravam os corpos que estavam enterrados E retiravam o coração, o fígado Retiravam tudo, queimavam Decapitavam o corpo E fazia uns situais assim muito bizarros Para poder meio que se livrar, né Desse demônio que seria o tal do vampiro Então ele vai falando sobre umas coisas desse tipo Também já falou um pouquinho sobre bruxa Falou um pouquinho sobre zumbi Então ele tem uma temática assim Desse tipo de coisa sobrenatural Mas não é nada próximo assim de terror Ou de algo que vá dar medo Então se vocês têm interesse nesse tipo de assunto Mas tem medo de ficar com medo Podem ficar tranquilos porque é bem tranquilo E eu estou gostando bastante da leitura Porque a escrita está sendo fluida Não é nada, nada, nada complexo É muito bom de acompanhar E vai trazendo alguns fatos, né Algumas coisas bem interessantes Que na maioria das vezes você não tem conhecimento Então é bem legal isso E eu estou gostando bastante do livro Também estou colocando metas curtas para ele Porque ele só tem 250 páginas E eu quero terminar agora esses dias Mas não vou forçar a barra também E o outro livro que eu também estou lendo Que eu comecei ontem Mas não peguei para ler hoje ainda Vou pegar É A Musa dos Pesadelos Da Lenny Taylor Que é o segundo e último livro Da duologia Stranger The Dreamer Eu acho que é assim que fala Que é no caso Stranger Sonhador Mas aqui está chamando de Stranger The Dreamer mesmo Que é o nome em inglês Mas enfim E eu li ontem 53 páginas desse livro Eu queria ter lido pelo menos 100 páginas dele ontem Mas como eu estava meio doente Assim, meio mal Eu resolvi logo dormir Não aguentei ler E aí eu estou com as metas dele atrasadas Na verdade estou com a meta tudo atrasada, né Porque, enfim É quando... Agora que eu estou doente Eu tomei alguns remédios E acabei ficando com sono Eu não sei se é por causa do remédio Ou se é porque eu acordei 7 e meia da manhã para a aula Mas enfim Estou com sono E aí estou com o café do lado Para eu tomar o café E ficar lendo Até a hora do Big Brother E quem sabe Até depois do Big Brother também Então hoje Por estar doente Eu basicamente só fiz Assistir aula Li um pouquinho dos meus livros Pouco mais de 50 páginas Então não li muita coisa até agora Na verdade Menos de 50 páginas que eu li E também assisti umas coisas Com o meu namorado A gente assistiu Os dois últimos episódios Lançados de Vandavision Eu assinei o Disney Plus Só para poder assistir Porque eu não estava aguentando Porque a gente estava assistindo Com o meu primo Ele estava transmitindo A tela dele Pelo Discord E aí a gente estava assistindo Pela tela dele Entendeu? Porque a gente não tinha Assinatura do Disney Plus E aí eu assinei Porque eu fiquei de saco cheio De esperar meu primo assistir Então a gente acabou assistindo Todos os episódios Que faltavam sem ele mesmo E eu também assisti hoje Acho que uns Dois ou três episódios De Dr. Stone E assisti metade De um episódio de Glee Então eu já passei muito tempo Na maior parte da tarde Assistindo E agora de noite Que eu estou um pouquinho melhor Porque eu estava realmente Bem mal de tarde Com meu nariz entupido Dou de garganta Febre Mas agora que eu melhorei um pouquinho Porque eu já tomei remédio Já comi Bebi muita água E tal Agora eu estou lendo Mas enfim É isto Falei bastante já Durante esse vlog Quer dizer Eu acho que eu falei bastante Eu não tenho certeza Eu não lembro que atualizações Eu fiz pra esse vlog Mas eu espero ter atualizado bastante E hoje devia ter saído vídeo No canal inclusive Mas eu não consegui postar O vídeo já estava pronto Já estava tudo ok Mas eu não tinha feito capa Pra ele Como eu estava muito mal Durante a tarde Eu não estava com força Nem pra poder abrir o editor No celular e fazer uma capa Então eu resolvi Não postar o vídeo hoje Vou deixar pra postar amanhã Eu já postei o de segunda-feira Terça No caso foi ontem E vou postar o de quarta Na quinta E do sexta eu posto o de sexta mesmo Então esses dois vídeos aí Vão sair um dia atrasados Mas eu vou postar ambos No caso já postei um deles ontem Porque eu não quero que os conteúdos do canal Fiquem assim Prejudicados por causa disso Então vai sair tudo certinho E é isto Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Caso vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar um like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações Pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo É muito importante vocês ativarem o sininho Então não saiam do vídeo antes de fazer isso Também me sigam pelas redes sociais O meu Instagram e o meu Twitter Estão aparecendo aqui na tela E tem link de acesso direto pra eles No box de descrição Me seguindo por lá Vocês ficam por dentro das novidades Então é tudo de bom Me sigam por favor Também comprem com o meu link da Amazon Do Submarino Do Shoptime ou da Americanas Caso vocês queiram adquirir qualquer coisa Vendida por um desses sites Que vocês me ajudam muito E não pagam nada mais por isso Os meus links de compra Sempre estão aqui embaixo No box de descrição Então é só clicar lá Fazer suas comprinhas Que você me ajuda bastante E apoia o meu trabalho aqui no YouTube Muito obrigada então Por assistirem esse vídeo até aqui E até o próximo E até o próximo